No último vídeo do canal eu apresentei essa pancada CCI subsônica no calibre 22LR Uma munição ponta oca expansiva de 40 grãs e subsônica Algo que é um pouco polêmico porque algumas pessoas defendem que uma munição subsônica Não tem velocidade suficiente para atingir a expansão quando encontra o alvo Eu já tenho uma opinião um pouco diferente sobre isso Essa munição aqui, lembrando, ela é destinada para... Eu não vou falar aquela palavra com C Vamos substituir ela por controle de pequenos animais E a princípio a plataforma não gosta muito daquela outra palavra com C Eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre essa questão da expansão Eu acho que sim, atingindo o alvo ideal ela vai expandir Mas é claro que vai ser de uma forma mais controlada do que uma munição mais veloz Como a CCI Stinger, por exemplo Tá certo? E eu prometi para vocês que eu faria mais vídeos dessa munição Eu não fiz o vídeo do agrupamento nos 50 metros ainda Eu não tive a condição ideal aqui O clima, o tempo não ajudou A gente está tendo bastante chuvas aqui no Rio Grande do Sul Eu quero mostrar para vocês uma outra munição Que já está presente no canal Já temos vídeo de agrupamento dela Que é a CCI Standard Velocity Eu tive que mostrar essa caixa aqui Porque eu me alegro toda vez que eu vejo isso aqui Eu espero trabalhar a um ponto de chegar no lojista E pedir uma caixinha de 22LR E ele me trouxer uma sim 500 unidades Então aqui nós temos 10 caixinhas De 50 munições cada Por que eu estou trazendo esta munição aqui? Porque essas duas são muito parecidas A gente tem 40 grãs Uma ponta de chumbo A única diferença é que esta aqui é ponta oca E esta é o jival Velocidade 1.070 pés por segundo 1.050 pés por segundo Então as duas vão estar trabalhando na faixa dos 320 metros por segundo E na faixa dos 135 joules de energia Eu vou puxar uma munição aqui para fora Para vocês verem Quem não viu o vídeo da CCI Standard Velocity Eu recomendo Eu acho essa munição aqui muito interessante Para tiros de precisão É uma realidade diferente Para os americanos aqui é Affordable Practice Round Ou seja Um tiro com bom custo Um tiro barato para treinamento E eu aqui no Brasil utilizo isso aqui para competição E a nossa CCI ponta oca Vejam só Ambas tem um desenho Muito parecido Com uma pequena diferença que uma é ponta oca E a outra é o jival Mesmo peso Praticamente a mesma energia e velocidade E aí Como eu não consegui fazer o teste do agrupamento Mas eu estava no clube E eu tinha algumas coisas disponíveis Eu decidi trazer para vocês um comparativo Lembram dessa lata aqui Do último vídeo Eu sei que uma lata de alumínio cheia de água Não é um alvo ideal Eu tenho vídeos aqui com plastilina Tenho vídeos com sabão Com chapas de metal Nada disso são alvos ideais A gente usa eles apenas para comparativo Tá certo pessoal Quem aí acompanha no canal sabe Eu sempre deixo isso bem claro Essa aqui foi uma lata Ela foi atingida a uma curta distância Aí na faixa dos 5, 6 metros E vejam só o estrago Que esta munição aqui Fez nessa lata A gente pode perceber claramente Que houve nessa condição Uma expansão O projétil entrou aqui Expandiu A água Se deslocou E deformou toda a lata E o projétil saiu aqui A gente vê aqui uma quina Então esse projétil Ele sofreu uma deformação Aqui dentro Agora eu quero mostrar para vocês Então o comparativo Eu tinha disponível Uma outra lata igual Posicionei na mesma distância E efetuei um disparo Com a Standard Velocity Se não fizesse diferença Ela ser ponta oca e ogival Nós deveríamos ter o mesmo resultado Não é mesmo? Para mim esses resultados Estão bem diferentes O que vocês acham? Deixa o comentário aí Olha só Aqui a gente teve A entrada do projétil Muito próximo do C Entre o C e o H Aqui E nessa outra lata A mesma coisa O projétil Muito próximo aí Do C e do H Ou seja Eu atingi A mesma lata Pelo menos Do mesmo produto Com a mesma condição No mesmo ponto E a gente teve um resultado Tão diferente Aqui na saída A gente teve um dano Uma expansão bem menor E a gente consegue perceber Que o projétil Fez uma marca arredondada Aqui Provavelmente ele teve Uma deformação muito pequena Se é que teve Que é a função Do projétil Ojeval A gente não quer Que ele deforme Tão facilmente Aqui então As duas latas Lado a lado Os dois alvos Mesma distância Mesmo objeto E uma belíssima Diferença No resultado Eu tenho a minha opinião Qual é que é a sua opinião Sobre isso Será que faz diferença Eu Acho que sim Teste que eu fiz aí Conforme o que eu tinha disponível Devido a chuva Eu também não consegui Botar uma câmera Para filmar Próximo O disparo Mas Tinha mais uma coisa Também Um objeto Também não Tão ortodoxo Como uma massa balística Um tomate Está aqui O orifício de entrada Como toda munição Ponta oca Um orifício de entrada Controlado Ele faz um furinho Mas olha só A saída Não tem como Negar Que houve A expansão Desse projétil Certo? Claro que aqui Ele já desceu Olha só Que pancada Para uma munição 22LR Subsônica Então está aí pessoal Fico devendo ainda O agrupamento A 50 metros Eu vou tentar Providenciar também Uma pastilina Para a gente fazer Um teste mais interessante Com essa munição aqui E quem sabe Se vocês tiverem interesse Comparativo Com a Hunter Subsônica Que também é uma munição 40 grãs Subsônica De ponta oca Expansiva Só que nacional Da CBC Que é mais fácil Para a gente conseguir E tem um custo Mais interessante também Se vocês tiverem interesse Em ver esse vídeo Que eu propus Deixem nos comentários Aí Porque eu sempre Tento atender aí O que vocês mais pedem Tá certo pessoal? Até a próxima Valeu! Tchau